Olá pessoal, bom dia a todos. Oi gente, bom dia, né Natália? É. Estamos aqui no Palmeiras de Vitor Novo. É, a gente veio dar uma passeadinha hoje, Vitor veio fazer as aulas dele. Aí Vitor veio lá fazer a aula dele, né? E nós veio dar uma passeadinha também. É, isso aí tá eu e mãe aqui só, que o pai foi dar um... Foi ali resolver um corrido no carro. Aí ficou eu e ela aqui. A gente já foi pra escola lá. Isso, Vitor tá na autoescola. Aí a gente vai ficar por aqui dando uma passeadinha, né? Isso. Depois vamos comprar umas coisinhas. É isso, vamos ver o que a gente consegue gravar, pessoal. Que só tá nós duas hoje. E às vezes tem música, né? É. Às vezes não dá nem pra gravar muita coisa. É isto. É? Agora ela passou o laudo. Não me trago. Tá bom? Pronto, pessoal. A gente tá aqui, ó. Nessa pracinha, né, mãe? É, na hora ela que assinou, né? Uhum. Lembra aí. Tô com a minha moca. É uma da zoada do carro. Tu já senti tu falando e fica respondendo a gente? É, já. Até eu naquela flor, naquela flor, naquela flor. Tô vendo. Era da casa da minha, pô. Tinha o igual, né? Tinha igual lá. Pronto, a gente tem que subir lá no calçadão um pouquinho agora, né, mãe? Não vai bem essa pracinha aqui, né? É, aqui é bem bonzinho. Aí, pronto, aí daqui, dá para arrumar lá umas coisinhas. Vai ser boas, vai ter bastante tempo para a gente passear, né? É, a gente vai ficar saiu e mãe resolvendo as coisas. Quando você não vai no dentista, aí vai ter tempo para a gente passear por aqui, né? Pronto, gente, estamos aqui agora, né, Natália? É, mãe. Nessa praça, tomando foguinha. E hoje tá bom da gente passear, né? Tá. Olha como tá bonita aqui. Aqui é a pracinha. Aqui teve festa, gente, parece, olha. Fica bonito. Calmeira do Vídeo está bom de passear, gente. É o sol. Tá maravilhoso hoje. Aqui é bem sossegado, a gente passear. Olha, esse nome aqui. É bonito. Bem sossegado, aqui tá, uns balãs. Tudo sossegado, a praça, olha. É bonito aqui, tá. Tá, já vem ali. Pronto, pessoal. A gente tá aqui andando ainda. A gente veio olhar aqui essa igrejinha que a gente acha linda. Tem ali, não sei se vocês estão vendo daqui, mas é com nem um trem ali. É com nem não, porque é, né? Olha só, é aqui. É o que a gente tá falando? É um trem. É? É um trem. Uma parte, no caso, né? E é? É. Só um pedaço, né? É. E daí você sabe que a gente sabe que é um trem? Mulher. O jeito é. É. Mas tem praça aqui, né? Ah, é. O que mais tem é praça. Agora, hoje, nós temos muito tempo de andar, viu? Estamos aqui, só passeando hoje. Procurando as coisas, já comprei uma tapinha de colchão. Foi. Procurando as coisas, né? É isto. É outro fato, olha. É não, mãe. É não? É não. Que tecido é? É não, isso aí já é outra coisa. Mulher, acho que é um pedaço, né? É não, mãe. Prontinho, né, mãe? Vai, vai. Vai sentar aqui. Vai? Muito bem. Aqui, eu fiz o fato ali, ó. Tem padaria pra me traçar. É. Tem restante aqui, ó. Pronto, pessoal. Eu e mãe já estamos ali comendo. Mãe tá ali com o pastel dela. Aqui, ó. E o menino, ele tá resolvendo as coisas dela. Aí eu vim pra ela lanchar aqui na padaria, né? No metade com o pastel, que ela gosta. E eu peguei aqui o bolinho. E é isso. A gente vai comer agora, né, mãe? Um pouquinho. Fazer um lanchinho pra depois passear mais um pouquinho. Pronto, pessoal. Eu acabei de sair da autoescola ali, não foi? Muito. Cheguei aqui, mãe direta, nós estamos por aqui, né? É, estamos por aqui, já lanchamos. Lanchamos também. Aí você já terminou a aula, agora estamos atrás do seu pai, né? Isso aí, o pai foi ali. Aí eu fiz uma aula, e agora estamos aqui esperando, né? Sim. Já comprar alguma coisa ou não? Olha, a bolsa de coisa. A bolsa de coisa. A bolsa de coisa. A bolsa de coisa. Já passamos tanto, Vitor, hoje. Hoje foi lá embaixo. Porque hoje dava pra comer, né? Tudo sossegado, né? É. Aí nós já passeamos tanto, andando. Nós estamos gravando muito porque tem muita música. É, só tem música, ainda não dá pra gravar. Hoje deu tempo da gente passear mesmo, comprar o que a gente queria, né? É isso aí. Pronto, minha gente. Aqui tá a Palmeira. Só pra ir olhar, né? Só pra ir reduzir aqui. Estamos aqui esperando pra ir chegar, pra gente daqui a pouquinho ir embora, né, mãe? É, tá aqui a pouco mais vai, né? Já comprei. É umas... Dez horas aí. Dez horas, certinho. Aí é isso aí, pessoal. Aí tá um dia bacana pra passear, né, mãe? Foi, viu? É. Aqui, pessoal, é uma pracinha. Vamos mostrar a praça ali. Vamos mostrar aí, cá de cima. Que foi? É bacana aqui. Foi essa ou não? Ah, lá de cima. Sim, bacana, pessoal. Pronto, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto mais com o vídeo. Pronto, pessoal. Chegando em casa. Chegando em casa, olha. Começou a chover agora, pessoal. Chuvinha agora. Tá um clima bem frio agora, pessoal. Hoje passei e foi tranquilo. Quer dizer, se não que eu só passei hoje, falei, mãe, Natalha, que eu tava ocupado e Patia bem. Aí ficaram as duas gravando aí pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Uma chuvinha bacana agora, pessoal. Tá um friozinho bem bacana. Pronto, minha gente. Entrando de casa, tá por aqui. Mãe e pai já, não é? É, cheguemos já. Vamos sentar, tô aqui bem sentado, pegando uma palestrazinha, né? Aí, fama. Então, vamos mostrando aqui a sua encontrada. Sim, mãe, a gente compra lá o quê? Mostra aí o pessoal. Hoje nós comprou esse cabeceiro de lá, foi lá. Foi pra testar, isso é bom. Eu gostei. Tu ia comprar o cabeceiro e outra, mas a padrão a gente não achou não. Aham. A almofada, depois, a gente não achou só. Mas eu experimentei na almofada e isso aí também dá. Eu acho que a almofada desse tamanho. A gente comprou outro texto, a almofada também. E a almofada senta. Mas a almofada tá muito comprida. Ah, esse aqui deu certo, não foi? Foi. Na capa da proposta. Vai com esse cabeceiro, eu comprei muito pra eles. É, comprar mais, né? Vamos fazer... Foi lá, naquela loja de qual? Muitos, estão aqui. Aí, comprei esse cabeceiro. Compa, é o fim. Achei. Eu só gostei, eu gostei só dessas mantinhas. Comprei essa outra. Achei tão bonita essa roxinha, né? É, hum. Aí, comprei ela de novo. Só vou falar dessas mantas. Achei também essa blusinha. Gostei que só é. Bonitinha. Bonitinha toda. Amarela? É laranjinha. É uma laranjinha. Aí, comprei ela. Aqui é uma capa de colchão pra Natália. A capa de colchão, tudo que eu tenho. E esse escorredor de prato. Tá precisando, né, mãe? É, tá em falta, a gente não tinha. E aqueles de... Como é? De arame? Arame não. De alumínio. De alumínio. Só que é um alumínio meio fraquinho. É. O que você me deu na 200 mil de alumínio que tinha lá. O que você me deu? Aí comprei essa aqui de prato. Foi o bonitinho todo. Pronto, aí a gente fez comprinha, né? E também achei muito bom que hoje nós passei em um pistola lá. Foi. É, hoje tinha a manhã todinha pra amanhã ter passeado. É. Fiquei moleque só passeado lá. É. Foi muito bom lá. Oi. Tchau, aí pessoal. Agora vamos encerrar esse vídeo, né? Obrigado quem assistiu até aqui. E tchau a todo mundo, é isso? É. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Gente, tchau. Um abraço a todos vocês. Tchau.